O meu sonho é me tornar o rei dos piratas, mas pra isso eu tenho um grande desafio. Para me tornar o rei dos piratas, eu tenho que derrotar todos os Yonkons. Sim, todos. E hoje eu vou desafiar o primeiro, o Barba Negra. Vocês acham que eu vou conseguir vencer essa luta? Então assiste o vídeo até o final que vocês irão se surpreender. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os cidadãos que estão assistindo aqui a esse vídeo. Ah, esse daqui foi o pior nesse vídeo que eu já fiz na minha vida. Mas estamos em mais um episódio da nossa série de One Piece Y, galera. Sim, estamos em mais um episódio e no vídeo de hoje eu vou tentar enfrentar o primeiro Yonkons, galera. Sim, vou tentar lutar contra o primeiro Yonkons. Talvez eu vou perder ou talvez eu vou ganhar, não sei. Atualmente eu estou com a fruta Ituito Nomi, porém eu tenho que perder essa fruta. Porque eu prometi que eu não ia usar ela. E aqui no baú eu tenho várias frutas, como a Goreyuki, a Light, a Rie, a Doku, que é a do Veneno. É uma fruta muito boa e essas daqui são frutas ruins. Então, bom, primeiramente vamos perder essa minha fruta, cara. Antes de tudo eu tenho que limpar meu inventário, porque senão as coisas vão tudo embora, velho. E agora que meu inventário está limpo vai ser só achar algum boss da Adon e bater nele e ficar parado. Que nem o Jimbão que está ali na frente. E, Jimbão, eu sei que você é meu parceiro, você sempre faz a boa. Porém, Jimbão, vamos lá. Faça mais uma vez a boa, Jimbão. Acabe comigo. Mesmo sendo o Shichibukai, eu sei que você consegue... Cara, esse Jimbão aqui está muito lerdo, velho. Vai ser mais fácil eu pegar algum boss que está por aqui. É, se bem que é um boss Sanji, então, bom. Também vai ser meio lerdo esse Sanji, porque não é um tão bom. Caraca, que demora, velho. Estou level tão alto que está demorando para eles me matarem, velho. Pronto, finalmente, galera. Finalmente eles me derrotaram. Agora o esquema vai ser ir lá pegar minhas coisinhas de novo. Aí, só pegar agora minhas coisas, que é esse olho do Garp. E também pegar minha roupa de Shichibukai, mano. Na real, não é de Shichibukai, é roupa de Yoko, né, mano. É a capinha do Luffy, velho. Beleza, agora vai ser só usar o XP para recuperar a minha vida. Eu sei que aqui no meu baú, eu deixei vários e vários negócios de XP. Só preciso achar, porque eu sabia que isso iria acontecer. Ah, está aqui, ó. Perfeito, eu sabia que estava por aqui. Eu sabia que isso iria acontecer e que eu precisaria de XP. Então eu guardei todo o meu XP para essa ocasião. Cara, o total deu 21. E eu preciso pegar 30 levels de XP, cara. Espero que dê certo, mas eu acho que 21 não é o suficiente. É, eu sabia que não era o suficiente. Eu ia precisar farmar mais um pouquinho. Bom que eu tenho essa tribo katana aqui. Então vai ser só spawnar algum boss. Eu vou lutar até mesmo contra aqueles Shanks ali. E já era. Aí, para isso, eu vou usar o meu haki, né, galera. Bom, estou aproveitando que eu tenho haki. Eu vou usar o meu haki. Cara, está bem de boa derrotar esse Sanji, cara. Está, tipo, bem tranquilo mesmo. Ó, o Sanji não está clicando comigo, galera. Peguei... Uh, ele ativou o Diablo Jump. Tá, se ele acertar agora, vai ficar um pouco embaçado. Mas eu acho que ele não acerta, não. Ele ainda vai dropar o estilo de luta. Falei que ele ia dropar o estilo de luta dele? Não, não dropou. Caraca, o Sanji não dropou o estilo de luta dele, galera. Nossa, velho. Que azar, cara. Eu só peguei 11, ele gosta de XP. Eu não sei se vai ser o necessário esses 11 aqui. Porém, eu tenho que pegar minha comida também. Cadê? Só procurar minha comida. Está por aqui. Aí, pão. Beleza, vamos pegar meus pãos aqui. Meus pães. E vamos ficar sem passar fome, galera. Eu tenho certeza que ainda vai faltar até que bastante, velho. Vamos ver o quanto que vai encher. E 27. Eu vou precisar derrotar mais bosses, galera. Sabia, mano. O bom é que eu tenho cartaz do Brook aqui. Então eu vou derrotar o Brook e o Sanji. Aí eu já consigo ficar bem de boa. Ih, ele gritou, mano. Caraca, que cara engraçado, velho. Quanto eu tenho? 35, galera. Bom, acho que agora com esse 35 vai ser o suficiente para eu ficar com a minha vida cheia. Uh! Foi, galera. Agora é só usar o meu Haki, velho. Aí, galera. Haki aqui usado. Agora eu estou com 160 de vida, igual eu estava antes. Então, bom. Já já eu vou poder lutar contra o Shichibukai. Só que, antes de tudo, eu vou precisar fazer só mais um pouquinho aqui de maestria. Que eu vi que eu fiquei um pouco mais fraco. Porque toda vez que você morre, você volta um pouco mais fraco. Então eu vou pegar essa maestria aqui. Vou ficar com 13 de maestria. E também estou com alguns baús para abrir. Então vai ser bem interessante eu abrir alguns baús que tem ali. Ó, ao total... Nossa, eu tenho muito baú, galera. Eu tenho muito baú e muito dinheiro também. Então isso daqui vai ser bem útil. E vamos ver se eu consigo pegar uma fruta interessante. Eu queria pegar de novo a Yami, porque eu curdi a Yami bem rápido. Então, tipo, se eu pegar a Yami vai ser muito interessante. Ao total eu tenho 1, 2, 3... Eu tenho 4 packs de Belly acumulado. 4 packs é muita coisa, galera. E aqui já tem um vendedor aqui nas mãos. Então, bom, vamos pegar o máximo que eu conseguir desse daqui. Eu preciso de 4 dessa chavinha aqui. Então vai 1... É, eu consegui pegar 4, galera. Agora eu quero ver quantas de diamante eu tenho. De diamante eu tenho 3. 3 baús de diamante, mano. É, consegui pegar só 2 de diamante, velho. Faltou um pouquinho para a terceira. Bom, mas desse jeito eu acho que está ótimo, galera. Vou conseguir abrir aqui mais alguns baús. E isso vai ser muito bom. Vai ser 4 de esmeralda e 2 de diamante. Então, isso já é ótimo. Vamos lá. Espero que venha uma fruta útil. Qual fruta eu peguei? Ah, mero, mano. Oh, velho. Peguei a fruta da Big Mommy, galera. Peguei a fruta da Big Mommy. A soro, soro. Cara, pode ser uma fruta bem interessante de eu usar. Essa daqui eu peguei. Ah, achei que tinha sido a Gomo, mano. Se fosse a Gomo eu ia ficar tão feliz, cara. É, galera. Eu não peguei umas frutas tão legais assim, não, velho. E eu acho que eu vou realmente jogar de Yuki no episódio de hoje. E depois vocês falam uma fruta que eu está usando, cara. Mas a fruta da Big Mommy é bem interessante. Cadê a soro? Aqui, ó. A soro, soro. Ela é bem interessante de eu estar usando. Mas eu acho que eu vou usar a Yuki, cara. A Yuki contra o Barba Negra talvez pode ser boa. Ou eu estou pensando em usar a Goro. Mas eu acho que eu vou usar a Goro mesmo. Porque já viram bastante usando a Yuki. Boa, galera. Partiu usar a Goro. Agora eu tenho os poderes de um deus. Eu tenho até a forma de um deus, cara. Vamos lutar, então, contra o Barba Negra. Cara, vai ser o primeiro que eu vou enfrentar. Mas eu acho que o certo é enfrentar o Barba Branca. Mas vamos contra o Barba Negra, cara. Primeiro o Shichibukai. O Shichibukai não, né? Também o Shichibukai. Mas o primeiro Yoko que eu vou estar tentando lutar. E é bom pegar minhas carnes para regenerar também. Ao total eu tenho 32 carnes. Esse daqui pode ser bem útil, cara. Bom, espero eu não ir de base, cara. Eu não quero. Eu não quero ir de base. Eu não quero. Eu não quero ir de base. Spawnei ele aqui. Esse bicho é grande, vi. Vamos. Toma. Toma. Nossa, ele é forte. Ele é muito forte, galera. Nossa, calma. Vou morrer, vou morrer. Calma, vou morrer. Quase morri, quase morri. Calma, ele é muito forte. Eu quase morri. Ele é muito forte. Ele é muito, muito, muito forte. Ele está flotando de ataque com a Yami. Está flotando de ataque com a Yami. Vou tentar me aproximar um pouco. Vou pegar ele aqui. Beleza. Peguei ele no haki do rei, galera. Agora ele fica ali um pouco. O quê? Ele me... Poxa. O quê? O Barba Negra é muito forte. Caraca. Bom, não deu muito certo eu lutar contra o Barba Negra, cara. Ele não perdeu nada de vida. Ele tem 20 mil de vida. Caraca, não deu muito certo. Bom, vou ter que farmar muito agora. De novo, cara. Vou ter que farmar muito. Utência que eu perdi a Goro. É porque eu vacilei. Eu vou lutar de novo com ele com a Goro. Porém, eu já vou usar a forma de Deus, cara. Porque foi ridículo essa luta. Foi ridículo. Não contou, galera. Não contou, velho. Na moralzinha, mano. Bom, rapaziada. Eu estou com alguns cartazes de procurado. Antes de eu farmar nesse Barba Negra. Antes de eu derrotar e acabar com a vida dele. Eu vou ter que farmar nesses boss. Eu tenho dois Sanji de Holy Cake. Eu tenho um Sub Time Skip. Um Luffy e um Zoro. Cara, eu acho que isso aqui não vai ser o suficiente para eu ter 30 de XP. Porém, eu vou derrotar todos eles e vou ver se eu vou conseguir ter 30 de XP. O problema... Ah, eu estou com o meu modo do Garp. Sim, eu achei que eu tinha perdido o meu modo do Garp. Bom, bom que eu estou com o modo do Garp. E ali tem o negócio de Almirante. Então, depois, quem sabe eu possa acabar lutando contra um Almirante. Dois mil anos depois. Bom, rapaziada. Eu acho que agora vai, tá ligado? É, agora graças a Deus foi. Esse aqui foi o resultado do meu Farms. E, bom. É praticamente isso, tá ligado? É praticamente isso. Eu já estou muito, muito, muito forte. Logo, logo eu pego a tag Rei dos Piratas. Eu não sei se é no level 40. Ou se é no level 50, tá ligado? Porém, eu só vou me tornar o Rei dos Piratas quando derrotar todos os... Mano, por que você bateu no meu amigo, cara? Você não tem medo do perigo, velho? Pô, você está salvo, cara. Bom, é melhor eu ir dormir para ficar de dia logo. Aí, nenhum villager vai estar em perigo agora, cara. E a moto está passando para confirmar. É isso aí, moto. Muito obrigado, velho. Bom, é que agora eu vou ter dinheiro suficiente para abrir mais dois baús de diamante, cara. Então, vamos ver o que vem também. Aí, dois baús de diamante, velho. Meu Deus. Pô, mano, é muito chato esses mobs. Cara, espero que venham frutas boas. Vamos lá. Ah, duas frutas que eu já tenho, cara. Que horrível. Tá, já vou usar logo o meu haki da observação para ficar com a vida full. Se bem que eu poderia fazer o haki avançado, se pá. Eu acho que eu não vou ter fragmento. Tá, eu tenho fragmento. Eu tenho fragmento suficiente para fazer o haki da observação avançado. É, eu vou fazer o haki da observação avançado já, velho. Na real, eu teria que fazer... Porque o meu aqui não... Ele não serve, galera. É, eu teria que fazer outro. Bom, posso fazer outro e guardar. Eu uso esse daqui, tá ligado? Eu uso esse daqui só para ficar com a vida. Mas vamos guardar esse daqui. Aí, eu uso, fico aqui com a vida, bem de boa. Cara, eu vou de novo com a fruta do Enel. Porém, eu vou escolher uma estratégia melhor dessa vez. Eu já vou do full power, tá ligado? Então, beleza. Preparar o full form. Beleza, modo fúria. Estou muito mais forte que o normal. Uso o haki. E agora é arrebentar esse louco de porrada, mano. Vai ser arrebentar esse louco de porrada. Calma. Espera aí você. Pronto. E arrebenta esse louco de porrada. Arrebenta esse louco de porrada. E ele floda ataque, tá ligado? Isso aqui é ruim. Ele floda ataque, mano. Ele floda ataque. Vem. Bom, se você floda ataque, eu também flodo, velho. Se você floda ataque, eu também flodo. Vai que você vai de vez. Você tem que tomar cuidado pra eu não morrer, galera. Então, aqui eu dou uma corrida. Tem que tomar cuidado pra eu não morrer. Tem que dar uma corrida também. Vou esperar meu haki voltar. Senão eu morro. Tá. Ele tá lá longeão. Beleza. Ele tá muito longe, velho. Espera meu haki voltar. Pô, pior que o meu próprio ataque dá dano, galera. Esse é o problema, mano. Meu modo fúria tá acabando. Toma. Tomou inteiro. Nossa, ele tira muita vida, galera. Ele tira muita vida, velho. Esse miserável tira muita vida, cara. A batalha contra a Yuko é tensa. É tensa. Tá. Vamos pegar ele aqui. Toma, otário. Agora arrebenta. Só que ele vai pra longe, mano. Arrebenta. Beleza. E vem. Aqui você vai tomar. Aqui você vai tomar o danão. Ele saiu, velho. Ele saiu. Tá. Agora eu tenho que sair. Agora eu tenho que sair. Se não, eu tomo. Tá. Ele tá acertando. Se eu não sair, eu tomo. Tá. Beleza. Desativa um pouco o meu poder. Se não, eu tomo, galera. Se não, eu tomo. Desativa um pouco o meu poder. Se não, eu tomo. Nossa, ele é doido, velho. Barba negra é doido. Beleza. Aqui ele... É, galera. Aqui ele tá tomando legal. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, mano. Dá pra levar. Dá pra levar. Dá pra levar. Dá pra levar, mas... Tem que tomar... Aqui eu corro. Aqui eu corro, senão eu vou morrer de novo. Aqui eu corro, senão eu morro de novo. Ai. Corre muito. Nossa. Se eu tomar mais uma, já era. Se eu tomar mais uma, é boa noite pra mim. Caraca, mano. Barba negra é muito forte, velho. Barba negra é muito forte, galera. Imagina quando eu lotar contra a barba branca, mano. Contra a Big Mom, velho. Nossa, eu preciso ficar mais forte. Eu vou pegar uma fruta cor pra corpo. Tipo a goma, tá ligado? Se eu tivesse com a goma agora, eu teria arrebentado ele ou a Dragon, sei lá. Ó, vamos lá de novo. Tá, eu tenho que aprender a usar melhor o Altor. Beleza. Altor. Usei. E o El Raio também. Então toma aqui. Tá? Eu tenho que desviar dessa... Mano, eu tenho que desviar disso, galera. Isso que é o embaçado, velho. E ele até no haki do rei, ele ataca, mano. Tá, galera. Se eu não me afastar agora, eu vou de boa noite. Hum, tá. Mano, o chapéu de palha tá me salvando demais, velho. Meu modo Fury acabou, galera. Press F. Tá, desativa um pouco. Se não, eu vou de boa noite. Desativa um pouco. Pega aqui. Vamos ativar isso daqui. Safe. Então vamos dar uma segurada. Tá, esses ataques aqui é o que eu tenho que acertar, mano. De longe o Electro Ball, se acertar ele aqui. Toma. Pega esse haki aqui. Toma. Esse aqui é o que cai. Toma aqui. Já era. Nossa, ele tomou muito dano agora. Tomou muito dano. Vai. Fica aí caído. Fica aí caído. Fica aí caído. Cara, eu tô arrebentando o Barba... Mano, eu tô arrebentando o Barba Negra, velho. Tô arrebentando o Barba Negra. Vamos, Barba Negra. Mano, você vai ser o primeiro Yoku que eu vou derrotar, mano. Vamos, Barba Negra. Beleza. Tá, agora corre. Ui. 20 de vida. Nossa, 20 de vida, galera. Nossa, eu fiquei com 20 de vida. Minha forma zona já passou? Passou, velho. Cara, eu vou ter que combar a minha forma. Nossa, eu vou ter que combar a minha forma, galera. Nossa, junto com o meu Haki, velho. Se eu combar a minha forma e o meu Haki, eu acho que eu fico muito forte, velho. Tá, e... Qual regência daqui, mano? Regeneração 2, velho. Que lento. Tá, o meu medo é ele se desespawnar, galera. Ai. Vamos lá, então. Vou ter que combar o meu Haki, galera. Vamos combar o meu Haki com aquela forma. Modo Fúria. E vamos. Cadê? Pega isso. Nossa, ele já vem aqui. Galera, ele já veio aqui. Ele já veio macetando, velho. Ele já veio macetando esses ataques, mano. Mano, o Miserável já veio macetando demais esses ataques, velho. Pega. Peguei também. Beleza. Tá. Aqui ele tá tomando um pouco. Nossa, aqui ele tomou foi muito. Só que é bom andar afastado agora, galera. Cadê o Miserável? Toma lá. Ah, esse daqui é o que teleporta. Beleza. Ele também usou Haki, mano. Isso que é o problema. Ele também usa Haki, velho. Dá pra ouvir só o barulho, mano. Só que agora ele não vai aguentar, não. Esse daqui foi o que eu falei, galera. Vai ser a deixa. Vai. Não, não vai ser a deixa, não, galera. Ah, mas não vai ser a deixa, não. Tomei na cara. Pô de vida? Ui. Vai acabar a minha forma, galera. Tá, deixa acabar a minha forma. Deixa acabar a minha... Tá me seguindo, velho. Deixa acabar a minha forma, mano. Cara, agora é a hora. É a investida final, galera. Vai ser a investida final, velho. Vamos. Pô, velho. Pega a speed logo. Aí, peguei. Investida final. Lá vou eu. Ah, ele se deu dano, otário. Beleza. Toma. Cadê? Fica aqui. Ele caiu no... Não, não caiu no Haki do Rei. Vai. Mas agora você vai tomar um pau aqui, mano. Você vai tomar um pau na mão, velho. Só que o tempo do meu Haki é curto, galera. Tá? Dá uma afastada. Regenera. Regenera e volta, galera. Vou regenerar e voltar. Beleza? Tá? Usei. Tá, galera. Agora... Eu tenho que levar ele agora. Eu tenho que levar ele nesse exato momento. Se eu não levar, eu vou. Ele caiu na água, velho. Aí eu não consigo ir, galera. Tá, eu vou ter que fazer ele sair da água, mano. Na água eu não consigo ir, galera. Caraca, ele caiu na água, mano. Que inútil, velho. Caraca, ele é imprestável ainda. Velho, olha ele ali na água, mano. Na água. Como eu vou lutar com ele na água, velho? Olha aqui. Que imbecil, cara. Ele tá lutando contra o Cacu ainda, mano. É melhor ir lá, senão o Cacu vai derrotar ele. Não, o Cacu nunca vai derrotar ele. Tá, tem que ficar aqui pela água mesmo. Cara, aqui já era pra você. Derrotei ele? Cara, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu derrotei ele. Velho, eu tenho certeza que eu derrotei ele. Eu acho que isso aqui é muito o drop dele. Eu vi um drop muito bom. GG, galera. Eu derrotei... Mano, eu derrotei o primeiro Yuko, velho. Eu derrotei o Barba Negra. Caraca, que da hora, velho. Bom, nossa jornada só tá começando. Eu percebi que eu vou precisar de mais equipamento, porque... Isso aqui não foi o suficiente, praticamente, de eu lutar contra o Barba Negra. Eu sofri. Imagina que eu trouxe o Yukons, tipo o Barba Branca, que deve ser mais difícil. Big Mom, Kaido, sei lá, mano. Vai ser muito mais difícil, galera. Então, bom. É isso. Vamos buscar a nossa jornada e vocês comentem se vocês querem que eu troque de fruta novamente ou se eu continuo mais um tempinho com a fruta do Enel, velho. Porque eu tenho os poderes de um deus e tô sem comida. Mas é praticamente isso. Tá? Legenda por Sônia Ruberti